E salve 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 né todos aí do meu canal aí minha galera Nirvana Tag Eu vou fazer esse vídeo aqui minha galera porque tem muita gente me procurando né Falando que não sabe como tá fazendo esse evento nesse mini evento Onde você pode tá coletando aí as novas insigmas né minha galera Cada um com opção sexual de cada um né Tem muita gente que pegou tá usando tem muita gente que pegou não tá usando Mas pra colecionar enfim né minha galera Lembrando que ela não tá lá no perfil né Que muita gente foi lá no perfil viu que não tem nenhuma Mas depois que ela chega tudinho nas tuas caixinhas de presentes Elas vão ficar tudo salva lá no perfil onde fica todas as insigmas né Pra você colocar aí a hora que você quiser Uma observação legal é que não mostra o level né Só mostra mesmo a paradinha da bandeira na Insigma né Isso é muito legal Onde uma pessoa que tava lá na live né Que eu fiz mostrando lá na minha conta secundária Que é a conta do canal dos inscritos né Que eu peço que as pessoas me mandem convite pra lá Porque é só lá que eu tô adicionando as pessoas que são inscritos Amigos enfim e um rapaz tava falando sobre isso É legal pras pessoas que são level baixo Tá começando a jogar vaquinha agora Que todo mundo usasse essa Insigma Ninguém ia ser desigual de ninguém Realmente ele falou uma coisa certa né Que muita gente aqui vive de level né minha galera Vive de level, vive de ostentação Vive de ostentar aquelas asas de 250 mil Pra se achar né minha galera Lembrando que ninguém dentro do Avaquinha é melhor de que ninguém Independente se você tem dinheiro pra comprar todos os pacotes que lança Independente se você tem todas as asas Independente né minha galera Vamos ser mais humilde E ser todo mundo igual né E essas coisas aí é bobeira Eu espero que ninguém viva de level Viva de ostentação Porque isso tudo minha galera passa né A gente tem que lembrar que a gente tem que ter amor Humildade, simplicidade Tratar todo mundo igual Independente de você ter situação De não ter Todos são iguais Beleza minha galera Então não deixa level subir pra cabeça de vocês Número Asa Ostentação Subir pra cabeça de ninguém Por causa de uma parada de um jogo Vocês tem que lembrar que todo mundo é igual Ok minha galera Então vamos deixar isso aí bem claro Então vamos lá né Então o evento é esse aqui É a Sociedade de Verdadeira né Esse aqui minha galera É um primeiro evento que o Avaquinha lança né Com todas essas insigmas Ele realmente minha galera Surpreendeu Né Surpreendeu demais Minha galera Eu fiz um vídeo aí Quem não viu Falando das roupas Onde eu bati palma né Aplaudi demais o Avaquinha Onde eu falei que foi um dos eventos Muito legal que ele fez Sobre os transgêneros E aí agora ele lança Todas as insigmas né Minha galera Cada uma com seu Com seu gênero né Minha galera Eu achei isso muito legal Muito lindo Gostei demais né Então para você pegar É muito simples Você vai chegar aqui Perto da LKWD Você vai dar uma afastada dela E quando você se aproxima dela Ela vai falar essa palavra aí né Sinta-se em casa Né Todos bem-vindos aqui Só não esqueça de festejar E ela fala aqui né Minha galera Que você pode pegar aqui ó Quantas você quiser Beleza Se você não quiser pegar Todas não pega Eu já peguei uma Que foi do trans Que é essa aqui ó Cada uma que você pega Vai se apagando Tá vendo ó Do trans Apagou Aí agora eu vou pegar Essa aqui ó Orgulho moderno Onde tem todas as bandeiras Tá vendo Transgêneros A LGBT A outra ali ó Tá vendo Aí você é só clicar em coletar E aguardar um pouquinho Que a mensagem já chega Aí Muita gente tá tendo um bug né Minha galera Eu peço que você saia do jogo Volta novamente Limpe o cachê do jogo E volta Que com certeza Aí você vai conseguir coletar Ok Aí é muito fácil Você aguarda Tá vendo Lembrando que são nove Ok ó Aí ela vai falar a mesma coisa Você vai se afastando E vai vindo E aí ó Você vai vindo pegando Ó Que legal Já chegou Ó Muito rápido Minha galera Em cinco minutinhos aqui Você pega todas elas E é bom você aproveitar Essa oportunidade Porque ninguém sabe Quanto tempo vai ficar né Aí depois você vai ver As pessoas andando Com essa Insigma Por aí né Deve virar uma coisa rara né Eu acho E vai ser uma coisa Bem interessante Vocês coletar Por mais que vocês não queiram usar né Mas é muito bom De repente vocês querem Ah eu vou usar né Ainda mais a Insigma né Que todo mundo Vê que é uma coisa Bem diferente Ó É muito legal Ó Tá vendo Agora eu falto pegar Acho que é a última né É Essa aqui ó Pan Cada uma tem um nome Pan Pan Lésbico A S Que eu não sei o que é Gay Bi Trans Não binário Intersexo E Orgulho E Orgulho Moderno Tá vendo né galera Eu achei muito 10 Cada uma com suas bandeirinhas Olha lá Aí a gente vai esperar Olha lá Chegou as 9 Tá vendo Olha lá a mensagem em cima Chegou as 9 em Sigma É muito fácil Tá vendo Muito fácil Minha galera Depois que você coleta Pronto Já fica aqui na sua caixinha Olha lá Chegou a Pan Pan Lésbico A S Gay Intersexo Não binário Bi Orgulho Moderno Tá vendo Chegou todas E o trans Tá vendo Caso vocês não saibam Minha galera O que significa É só você botar no Google Vai lá no Google Coloca O que é um não binário O que é um binário O que é Pan O que é trans O que é bi O que é lésbico Aí o Google Vai traduzir Tudo bonitinho Aí pra vocês Beleza minha galera Porque eu sei que tem muita gente Às vezes que tem uma curiosidade E às vezes tem muita gente Que não tem essa paciência Pra tá ensinando Né Ou pra tá falando É só você pegar E botar no Google Aí Ah deixa eu saber O que é que é isso Deixa eu saber O que é que é aquilo Com certeza Aí você vai saber Todinho bonitinho Beleza Então eu fiz uma live Aí mostrando Como eu tava pegando Lá na minha conta Dos inscritos Quem quiser me adicionar Eu peço que me adicione Lá na outra conta Que eu vou tá adicionando Todo mundo O código da minha outra conta Tá embaixo Aí na descrição E é isso Era só esse evento Que eu queria mostrar Pra vocês aí Espero de coração Que vocês tenham gostado Escolha as insigmas Que vocês queiram usar Que é adequado Com vocês E é isso Forte abraço Aí no coração De todos Quem não é inscrito No meu canal Se inscreve E tamo junto Aí é nóis Tchau